e olha isso tropa minha mira antes de eu começar a atirar prestam na altura antes ainda de tirar ela já levantou um pouquinho olha já tá na altura da cabeça tem que só vendo no vídeo de hoje vamos dar um exemplo lá o cara tá correndo ali isso no campeonato lá ó já foi só na cara de primeira isso aqui tá bem no final da partida aqui carapina aqui na mão cara foi deitar finalizar tem também tomou na cara e no vídeo de hoje vou ensinar você a como tá fazendo o posicionamento correto do seu da sua mira ok se você conseguir fazer um posicionamento correto que você vai puxar a capa com muito mais facilidade e esqueça a história que eu sei que muitos gente comentar subir capa é só é só é só aperta subir o botão e tirar pronto subir o dedo não é se fosse isso ninguém procurava vídeo sensibilidade ninguém procurava vídeo como subir capa e não se competiu não competiu mesmo que eu só já competiu que vocês estão vendo aí ninguém e ninguém e todo mundo ia puxar a capa não ia ser não ia existir peito se fosse só subir o dedo não existe peito então para com isso assiste o vídeo até o final que é o cara vindo ali ó tem na cara de primeiro de novo eu vou ensinar você tudo isso eu sou de imperatriz maranhão então comenta de onde é que está assistindo se você é novo no canal se esse vídeo que é o primeiro você tá vendo ou então comenta qual o vídeo você veio pelo canal qual foi possível se o youtube recomendou o canal para você ou se foi algum amigo e tal você viu no instagram correto é eu também então canal com secundário só para competir o galera com cabo de campeonato e tal então você pode estar entrando aí no deslamentar no instagram e se você quiser melhorar a outra jogabilidade fora dicas que eu passo aqui no canal temos o curso do canal se você vai ter esse só chamar no instagram também que tá na descrição também queimou descorte também tá correto e é isso é acho que não tem mais nada não bora lá para o vídeo galera bom porque eu tô fazendo esse vídeo como como puxar de como tá deixando a mira na altura correta muitos muita muita gente e ainda se eu questiono quando eu falo mano capa se puxa com qualquer sensibilidade qualquer sensibilidade mesmo ok o que importa é o posicionamento da tua amiga o posicionamento do teu corpo e a velocidade também que tu vai puxar o botão tirar é só isso é só isso que importa entendeu então você sabendo o posicionamento correto do seu botão de de altura da mira vai facilitar demais mesmo ok então é se você se você tiver posicionar por exemplo antes de atirar para a primeira ficar literalmente na cabeça do inimigo até antes você começa a tirar você só dá um toque por exemplo se eu puxar na capa você tem muita gente que acha que eu puxo muito botão tirar não mano eu já posiciona a mira na altura correta altura que a buscar só dá uma leve triscadinha para cima pronto já era capa entendeu então é fica atento aí tem câmera lenha que vai ter de print vai ter tudo ok é então para você tá começando eu vou te passar aqui a primeira passo para você tá fazendo para você tá aprendendo eu tenho um posicionamento da mira eu te aconselho muito no começo a tu tá indo lá no modo casual ok jogar um modo clássico casual e você começar com boot mesmo com boot ou então criar conta boot com a joga com boot é muito bom porque boot fica parado então fica legal tipo tu pegar uma distância média vou fazer a trocação de média distância aqui com o botezinho e aí para tu ter a altura da mira começa jogando com a a usp pegar usp em 500 entendeu depois pode passar mas é sem automático mesmo em 1514 sks e bd que são armas que só precisa de um disparo entendeu se tu ficar com força a opção se tu ficar com posicionamento da tua mira correto vai conseguir puxar cabo de primeira a eu tô de as cais aqui apareceu um cara puxar um cabo de medo de matei puxar para você cara puxar um cabo de primeira matei então o posicionamento também tá correto esse pensamento de puxar 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 pode atirar de 3k de grosa de famas qualquer arma que tu vai conseguir puxar cabo de primeira ok então esse questão básica primeiro começa com esse matomáticos depois para você não acostumar também porque tem gente que chama saudação disparar e não consegue encaixar aqueles famosos três capas então depois disso aí isso pode começar a casa depois passar para ranqueada depois tu começa a jogar que só com arma smg só smg entendeu é em pensando tributada que a melhor arma do jogo para mim é mp40 ok thompson p90 você vai jogando com as armas aí para você pegar o maior controle de espada porque esse me gestão as armas mais fáceis para você puxar cabo isso vai se vai mudar mp5 mp5 é muito fácil porém o ruim dessas armas é que elas variam demais menos mp5 aí pensei que ainda varia mas não tanto elas valiam demais não menos ano ok ela tem a velocidade de espada rápido porém elas variam mais então é muito bom para tu ter o controle de espada para pegar o time das armas ok é muito importante isso depois vai jogando com as armas automática mesmo esse carro que cada atualização mais que aparece fica pior cada atualização vai descartar vai de m4 ok e aí você vai aprendendo o passo a passo de como tá de como tá melhorando o controle de disparo que o primeiro passo é isso melhorar o teu controle de disparo é muito importante mano tu tem que ter um ótimo controle de disparo que isso vai ficar complicado para você ok então bora lá para os prints aqui vamos lá para a câmera do primeiro eu vou mostrar eu vou deixar um exemplo aqui para vocês deixar um exemplo para ficar mais fácil e vai ser um exemplo vai vai ser o primeiro exemplo que eu vou que eu botei no vídeo para ficar melhor para vocês e se dá também tanto quando você for vou botar do exemplo mirando e sem utilizar a mira ok então vamos lá galera primeiro eu vou deixar em câmera lenta vou pegar essa primeira imagem aqui e utilizar na mira e depois vai ser sem utilizar eu vi o cara correndo olha o meu controle de disparo e o posicionamento da minha mira capa de primeira é muito difícil você que vai conseguir puxar o capa de primeiro ó de novo eu vi o cara não morro aí eu apostar na minha mira olha minha mira alta puxei a minha mira altura na minha cabeça o tempo todo olha o controle de disparo vamos lá vamos para os prints aqui certo primeiro aqui ó beleza primeiro pinte tá vendo aqui alto a minha amiga tá na altura da cabeça o quanto da altura da cabeça para cima tá legal ok todo ombro para cima tá legal só que isso aqui não é o exemplo perfeito para você vai ser o próximo mais para extensão que eu tô mostrando isso aqui só para você ver o controle de disparo vocês estão vendo aí ó olha o meu botão de atirar o tempo todo reto o tempo todo é um reto e para a direita acompanhando o movimento adversário a minha mira estava lá atrás e vocês viram que eu consegui acompanhar segurando o deus mesmo seguro o dedo mesmo sem problemas entendeu é muito fácil mas muito fácil mesmo ok vamos lá para o próximo exemplo ó isso aqui vai ser melhor para vocês estão vendo aqui pulei ok pulei apareceu minha mira tem ó esse aqui vai ser o melhor é sempre para vocês porque que todo cara quando for tirar tá parado o cara tá na garagem que ela tá me lembrando acho que é também de carnaval de será que eu acreditava que ele demorou para tirar deixar a câmera de novo e vamos para os pretos aqui para vocês não terem nenhuma dúvida vocês verem que é muito fácil mas muito simples mesmo ok então vamos lá primeira imagem aqui ó tô correndo aqui eu tô pensando em pular aqui ó já coloquei arma na mão aqui correto pulei ó minha mira tá tá ainda tá na altura correta ele que eu tô pulando certo ó pisei no chão aqui ó minha mira tá abaixo eu acho que tá na altura da barriga dele beleza subiu mais ó vocês estão vendo que eu tô subindo a minha amiga tá vendo que eu tô subindo sempre essa altura correda tua mira a outra da correda tá mira eu tô mais ou menos na altura do seu cabelo a mira tá na altura do cabelo tá legal ó vocês estão vendo aí que eu puxar o capó olha aí só minha 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 mira é a altura da cabeça do adversário antes de eu puxar o capa minha amiga já está na altura da cabeça do adversário é muito fácil mesmo mas muito fácil mesmo ok parece besteira mas não é então como que eu posso fazer isso ó vamos lá repetindo começa na casual na conta boot não sei começa a jogar com a USP com m500 entendeu para pegar o posicionamento a mira pega a distância médica tá tirando correto e depois tu pode estar passando para cima automáticos em 14.500 sks vd correto depois tu pode passar para ver se eu vou pegar controle disparo a voz como é que faz você na tela da mira sempre quando vê o cara não atira de primeiro ok observa para ver se tá tudo certo você porque eu quero ver aqui ó tirei aqui e beleza ele escapa beleza veio outro aqui eu tirei aqui foi peito mas também conseguiu puxar a capa consegui levar os dois e seguro dois o dedo mesmo sem problema se o cara tá para a esquerda puxa o botão de tirar sempre para cima e um pouco para a esquerda o cara tá pedindo para a direita puxa o botão de tirar sempre para cima e um pouquinho para a direita correto e é muito fácil mas não é muito só que a questão de treino você não vai abrir tipo senha do dia para a noite demora um pouquinho entendeu uns três quatro dias tu vai tá conseguindo com facilidade tomando espero que você tenha gostado do vídeo se você viu mas não custa nada deixa o like só em compartilha o vídeo para fortalecer não está aguentando inscrição ok meu canal secundário também para cabra está na descrição e é isso mano se você gostou do vídeo mano compartilha deixa o like tamo junto é nóis até o próximo vídeo fui